Oi amor, tô passando pra desejar boas-vindas, pra dizer que eu tô muito feliz que tu voltasse. Eu espero que todo esse tempo que tu passou fora tenha sido bom, que tenha sido de grande aprendizado e que esse novo ciclo que se inicia aqui seja ainda melhor. Eu tenho muito orgulho da pessoa que tu é e eu te amo. Beijo!